No tênis de mesa também teve atleta moçorense destacando em nível nacional. Fala galera, eu tô aqui na verdade uma comemoração, um bate-papo onde a gente vai abordar com o mesa-tenista Ângelo Victor, voltou às competições nacional e já trouxe medalhas. Ângelo, fala um pouco aí da experiência, o que é que você viveu retornando aí às competições e o que é que você viveu lá em Recife. Tem bastante detalhes interessantes dessa sua trajetória. Com certeza Pedro, na verdade essa já é a terceira etapa que a gente tá participando esse ano. Nós fomos pra Caruaru em abril, fomos pra Fortaleza e agora pra Recife. Os dois primeiros resultados não foram como esperado, infelizmente no decorrer da competição a gente não conseguiu almejar aquilo que a gente esperava, treinamos bastante. Em Recife fomos bem melhores, fomos bem melhor, né? Treinamos mais ainda e conseguimos resultado de bastante expressão. Na sexta-feira fomos campeões do rating, né? Sem perder nenhuma partida, foram seis partidas onde graças a Deus eu consegui esse objetivo, consegui esse resultado de ser campeão. No sábado folguei, não joguei a competição do sábado, que era o sênior, que era por idade e voltei a competição no domingo pelo absoluto D, onde joguei oito partidas, vamos dizer sete. A primeira partida infelizmente eu acabei perdendo, que era da chave ainda de grupos. A segunda ganhei e posteriormente me classifiquei para o mata-mata e vindo para a fase de sessenta e quatro avos, trinta e dois, décima sexta, oitava, quartas, semifinal e infelizmente a final eu perdi pro W.O. O motivo foi bem interessante que o horário da final batia justamente com o horário de saída do nosso ônibus de Recife pra Mossoró. Então, infelizmente não pude participar da final, perdi pro W.O., era um dos favoritos, ia ser um jogo muito bom contra o atleta do Ceará, da Grilo Tênis de Mesa e foi muito satisfatório, foram excelentes os resultados. Jogamos contra atletas do esporte, jogamos contra atletas de São Paulo, da Itaim Queico, que é um dos maiores formadores de atletas de Tênis de Mesa do Brasil, vencemos atletas do Amazonas, vencemos atletas do Rio de Janeiro, de Brasília, da Fitpong, que é um dos maiores formadores de atletas também do Tênis de Mesa no Brasil. Então, graças a Deus os resultados foram os melhores possíveis e a gente pôde trazer esses resultados aqui pra cidade. Ângelo, mesmo tendo esse detalhe, esse contratempo lá, você vivendo, mas teve as medalhas e também você conseguiu pontuar e fica aí na expectativa, explica pro pessoal que não entende do esporte, não acompanha, mas as etapas do Brasil vão somando pontos, vocês vão somando e vão credenciando vocês a subir de categoria. Isso, Pedro, dessa forma mesmo. Infelizmente, faziam alguns anos que eu não participava das etapas do Campeonato Brasileiro, voltei esse ano, 2022, estava no absoluto D, que é o equivalente a uma série D do futebol brasileiro. Com esses resultados, eu vou conseguir bastante pontos e acredito que vou ficar na C ou na B, que são portas de entrada pra elite do Tênis de Mesa brasileiro. Próximo ano, meu objetivo é chegar realmente ao top do Brasil, ao absoluto A. Infelizmente, a gente depende de patrocínios pra essas viagens, a gente precisa de apoio, são viagens praticamente mensais em todo o Brasil e pra nossa realidade, infelizmente, a gente só consegue, por enquanto, viagens, etapas a nível de Nordeste. Mas, a gente tá trabalhando, a gente tá conquistando resultados e a gente espera que realmente esses apoios apareçam pra que a gente possa estar indo pra competições de nível Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e que a gente possa realmente, de fato, chegar à elite nacional do Tênis de Mesa brasileiro. Música 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 Música